E para o comentarista Mansur, o Fortaleza não brigará por título, o título vai ficar entre Botafogo e Palmeiras que tem mais recurso, ele acredita que o recurso vai salvar o Palmeiras e Botafogo, o Fortaleza não tem condições de ser campeão com o Timasso que está, goleou o Bahia, altos golaços, o Marinho está voando, mas o Fortaleza está ali, qualquer deslize está voltando a liderança de novo, então vamos acreditar que o Fortaleza consiga um grande feito no campeonato brasileiro dos últimos anos. Bem o Internacional que está voando nesse momento, apesar que está lá com 41, mas vai chegar na Libertadores sim, eu acredito, deixe seu joinha, créditos ao Redação Esporte TV. ... mais forte, tem mais recursos e é natural, gente, quando a gente fala da questão do Fortaleza, o Fortaleza está aí, é algo magnífico, é resultado de um projeto espetacular de clube, agora claramente é construído com menos recursos, se tira muito desses recursos, está aí já é um enorme prêmio, um enorme reconhecimento, acho que para essa corrida, para esse sprint final, eu tendo a achar que Botafogo e Palmeiras estão mais equipados, digamos assim, tem mais recursos, agora pouca coisa indica que alguém vai ter uma, algo muito fora da curva e sair da briga, eu acho que vai, tudo indica uma disputa ponto a ponto, que em algum momento alguém vai fazer a diferença e vai, e vai escapar e ficar contido, nesse momento os três pontos do Botafogo são uma vantagem importante, porque um tropeço do Botafogo, ele continua dependendo do confronto, um tropeço do Palmeiras, ele deixa de depender do confronto. É verdade, e a gente já citou aqui, né, como é marcante, né, a diferença da vantagem do Botafogo do ano passado para esse ano, especialmente sobre o Palmeiras, né, e na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, era uma vigésima sétima rodada mais completa do que essa, né, se tinha asterisco tinha menos, mas enfim, os três lá da frente estão com os mesmos 27 jogos, então, né, vale a comparação. Botafogo tinha 58 pontos contra 49 do Bragantino, 47 do Flamengo e 44 de Grêmio e Palmeiras nos critérios de desempate, o Palmeiras era quinto colocado. Agora, tá mais compacto, né, 56, Botafogo, 53, Palmeiras, 52, Fortaleza. O Flamengo, que é o nosso próximo tema, anunciou oficialmente a desistência do Campeonato Brasileiro de semana, mandou nota oficial. Papel timbrado. Isso, e correspondeu em campo ao que estava anunciado. Então, hoje a gente tem ali uma briga pelo título concentrada em três equipes. Tem um detalhe interessante, né, ali o Palmeiras ainda não está... Era nesse momento que o Palmeiras estava ficando em uma competição apenas. Agora começou antes esse processo, porque a eliminação veio uma fase anterior. É justamente quando começa a arrancada no passado. Foi a semifinal, ano passado. Exato. Antigamente, foi 5 de outubro. Isso. Contra o Boca. E eu sei que é assunto mais pra frente, mas o São Paulo não tem papel timbrado, mas também está nesse mesmo... Só não mandou a nota, né, Joana? Só não mandou a nota de papel timbrado, mas também existe. Fez igualzinho. Mas fez um time mais composto, um pouco mais composto. E com os jogadores... Tinha três populares. Com os jogadores... Os jogadores estavam... A galera entrou no segundo tempo. Estavam no banco, né? É diferente de 12 não viajaram. 12 não viajaram. 12 não tinham condições de jogo. E uma parte da comissão técnica também não viajou. É. Bom... É... O Mário Alberto, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, fala dessa questão da perseguição aí pela liderança. É o que a gente vai ter ainda de elemento pra tratar dessa briga entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo que venceu o Fluminense com o gol no fim do jogo no sábado. E o Fortaleza que goleou o Bahia também no sábado. Grande atuação do Marinho. É. Com o time reserva também, né? É. Os três primeiros colocados. Os três primeiros colocados.